O que a gente precisa mesmo é parar um pouquinho para observar a própria caminhada e se permitir ficar feliz pelo que já conquistou. Mesmo que não sejam coisas assim grandiosas, sabe? Mas, às vezes, a gente tem que ser grato àquilo que a gente já conquistou nas nossas vidas. Ou tá aí pra conquistar, né? Esquecer de agradecer é um erro. Exatamente. Agradeça por tudo que você tem em suas mãos. Ou por tudo aquilo que você ainda vai ter. Já vai agradecendo porque é assim que a gente faz com Deus. Agradece por aquilo que Deus vai te dar lá na frente. Eu tenho certeza que vai ser óleo e bênção na sua vida, tá bom? Olha só, gente. Agora, vamos...